A Argentina e México se enfrentam às 16 horas deste sábado pela Copa do Mundo, fechando a segunda rodada do Grupo C. Grupo C que começou quente com uma das maiores zebras da Copa do Mundo de todos os tempos. A vitória devirada da Arábia Saudita em cima da Argentina, dando aos árabes a liderança deste Grupo C. E no outro jogo da primeira rodada tivemos um 0x0 entre México e Polônia, Polônia e México, graças a um pênalti que o Shoa pegou de Lewandowski. Nas casas de apostas é lógico que a Argentina é a favorita e sempre será a favorita contra o México. A questão só é a contação, 1.53, aí tem o efeito Arábia Saudita. No vídeo de pré-jogo de Argentina vs Arábia Saudita, a gente alertava que não seria tão fácil assim. Lógico que a Argentina era muito favorita, porque a Arábia era a seleção que vinha treinando há mais tempo por uma questão de calendário. Inclusive, nos grupos de WhatsApp eu comentei que estranhei a grande quantidade de 3x0 Argentina nos bolões. Parece que a galera não acompanha tanto o gol de cabeça. Agora vamos nos debruçar sobre os números deste jogo. Os dois gols da Arábia Saudita foram aleatórios. Os dois únicos chutes que eles deram no gol. E eram chutes improváveis. O índice XG foi de 0,15. O índice XG mede as probabilidades de gol. Ou seja, se eu chutar dali, com a perna esquerda, aquela distância, com tantos jogadores na frente, quantas vezes isso é convertido em situações de gol. Ou seja, foi muita fatalidade a derrota por Tenha. A Argentina, meus amigos, vinha num bom ciclo. Venceu a Copa América de 2021 em pleno Maracanã, em cima de nós. Se classificou nas eliminatórias com o pé nas costas. Na finalíssima, o confronto entre o campeão da Copa América e o campeão europeu. Um sonoro 3x0 na Itália. O que aconteceu contra a Arábia foi uma fatalidade. Nervosismo de estreia pelos dois gols muito rápidos da virada. Aprovável escalação Argentina para este jogo. Agora, meus amigos, vamos falar do México deu show. Este vídeo não é só de Argentina. O México não é o mesmo México de outros anos. Tanto que, na CONCACAF e nas eliminatórias, quem ficou na frente foi o Canadá, despontando como o time mais forte da região no momento. Mesmo não sendo esta grande potência, o México dominou o jogo contra a Polônia. A gente pode ver aí nos números. Teve mais posse de bola, teve mais chances de gol, chutou mais em gol. Mas o índice G, já explicamos neste vídeo, deveria ter dado Polônia. Se não fosse o Shoa defendendo Lewandowski. Aprovável escalação do México para esta partida. Agora, aquela parte do vídeo que todo mundo espera. Qual é o prognóstico do canal Gol de Cabeça? A gente vai seguir as casas de apostas. Lógico que deve dar a Argentina. O técnico Scaloni vem desenvolvendo um excelente trabalho com os hermanos. Há muito tempo que a Argentina não tinha um técnico de verdade. O que aconteceu contra a Arábia foi completamente fora da curva. Coisas do futebol. Dois chutes improváveis, dois gols. Agora, o México também é um time que tem uma boa parte ofensiva. Então, no seu bolão, você pode botar 1x0 Argentina, 2x1 Argentina ou até 2x0 Argentina. Se você caiu de paraquedas neste vídeo, este é o canal Gol de Cabeça. Um canal com mais de 3.100 vídeos no acerco. Temos várias playlists. Dê uma olhada. Veja mais um vídeo. Você vai gostar. Você vai querer ser um inscrito. Gol de Cabeça. Um canal de números, estatísticas e informações. Feito para quem pensa futebol com inteligência.